Olá gente, e aí? Pronto para a nossa quinta aula da unidade 2 do livro 3, prontinho? E o que tem nessa aula de hoje? A aula de hoje é atividade, então a gente tem uns exercícios para a gente fazer, nós vamos fazer juntos, igual a gente fez na unidade passada. Eu vou ler para você, enquanto eu vou lendo, você já vai preenchendo, esteja com o caderno aí na mão, já preencha, já põe a resposta certa, que em seguida eu já vou mostrar a resposta correta, tá bom? Já vai vir o em pronunciando para vocês a resposta corretíssima. Então vamos lá, vamos começar? Então vamos lá, valendo! Então vamos iniciar. Então beleza, tá vendo aí na sua tela, ó, one complete with the subject pronouns, a, you, he, she, it, we, and they. Aí a primeira frase é o quê? Ba-ba-dam, né, que é o que você vai preencher, is swimming. E essa frase aí tá se referindo a um homem, então é pra homem, qual que é o pronome que a gente usa pra homem? is swimming. Agora a próxima frase é referente a um homem e várias mulheres, então um grupo que tem um homem e várias mulheres. Quando eu tenho um homem e várias mulheres, qual que é o pronome que eu uso pra referir a eles, né, esse grupo? Então, parará, a writing. O próximo, is cooking. Quem que tá cozinhando é a mulher, então qual que é o pronome? blá-blá-blá, né, woman is cooking. O próximo, are eating, are eating, né, are eating. Então quem tá comendo? Tem um homem comendo, tem a mulher e eu tô incluído nesse grupo, então é homem, mulher e eu junto. Então, o que que eu falaria, né, de nós, desse grupo? Se você perguntasse pra mim, Marcelo, o que que vocês tão fazendo? Então como eu tô no grupo, então como que eu responderia isso aí? Parará, are eating. Tá bom? Então conseguiu responder? Então vamos conferir a resposta, espero que você tenha acertado tudo. Vamos lá. One, complete with a verb, to be. He is swimming, they are writing. She is cooking, we are eating. Maravilha. Vamos pro próximo. O próximo é o quê? To complete with the options in the brackets. Lembra que brackets é o quê? É o parênteses, são os parênteses. Então eu tenho aqui, olha, the, tem o espaço, are writing. Então quem que tá escrevendo? É uma garota ou são garotas? The, uma das duas, né, garota ou garotas, are writing. Você escolhe a correta. The, boy, ou então boys, is running. O próximo vai ser she ou they is eating. E a última, também, she ou they are swimming. Então, prontinho. Agora vamos continuar, segunda parte. Então a segunda parte, ó. The, woman ou women is swimming. Próximo, the, man ou men are cooking. O próximo, he, is ou are drinking. They, is ou are running. Você escolheu a resposta correta. Prontinho. Posso mostrar a resposta correta. Vamos ver o N pronunciar a resposta certa pra vocês. Além. 2. Complete with the options in the brackets. The girls are writing. The boy is running. She is eating. They are swimming. Ok, próximo. The woman is swimming. The men are cooking. He is drinking. They are running. Maravilha. Então, o número 3 agora. O último de hoje são só 3. So, o número 3. Complete with the options in the brackets. Então, vamos começar. Então, tem um espaço ali que você vai colocar he, they ou she are eating eggs. Próximo. Tem um espaço que você vai colocar he, you ou então they. He is driving a car. Próximo. Próximo. She, he ou então they are reading a newspaper. Próximo. She ou they ou you is drinking water. E o último dessa parte. He has a cat. Ou he has a cat. Qual que é o correto? Pronto? Então, vamos passar pra próxima página. Valendo. Próximo. She has sandwiches. Ou she has a sandwich. They have a newspaper. Ou they have a newspapers. They have pen. Ou they have pens. Ok? Próximo. What is this? Ou what this is? E a resposta. This is an egg. Ok? Então, vamos pro próximo. Se tiver indo muito rápido, né? Dá uma pausa. Responde. Depois você continua o vídeo. Então, vamos pra próxima. Tem mais uma. Então, what's this? E a resposta certa. This is. Ou is this a pen? Você escolhe. Próxima frase. O que que é isso? Olha. What is this? Ou this is this? Qual dos dois que é o correto? E a resposta pra essa pergunta. What is a fish? Ou this is a fish? Você escolhe a resposta certa. Próximo. Is he sleeping? Yes. He is sleeping? Ou is he sleeping? Qual dos dois que tá correto? Ok? E a próxima pergunta. Então, pergunta. Is she sleeping? Ou she is sleeping? E a resposta correta. No. She isn't sleeping. Então, complete aí. Espero que você tenha acertado tudo. E já vamos agora, então, pra resposta. Valendo. 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 Complete for the options in the brackets. They are eating eggs. He is driving a car. They are reading a newspaper. She is drinking water. He has a cat. Ok. Próximo. She has sandwiches. They have a newspaper. They have pens. What is this? This is an egg. What is this? This is a pen. What is this? This is a fish. Is he sleeping? Yes. He is sleeping. Is she sleeping? No. She isn't sleeping. Então, tá, gente. Então, terminamos. Espero que você tenha acertado tudo. Se por acaso não acertou, ou se ficou com dúvida em alguma resposta, por que a resposta foi essa e não aquela? Ela ficou em meio, né? A pulga aí atrás da sua orelha. Manda pra mim uma mensagem aqui nos comentários, perguntando, pessoal, por que que essa resposta é tal? Que eu já respondo, já tiro sua dúvida. Se não quiser fazer aqui no comentário, porque tá com vergonha, me chama lá no meu Instagram. Meu Instagram é Marcelo M. Will, tá bom? Will de Will Smith, tá? Marcelo M. de Morgan, né? Que meu nome é Marcelo. Morgan Williams é o Marcelo M. Will. Me acha lá, aí me pergunta lá pelo DM, né? Pelo direct message, que aí lá é só eu que vejo, ninguém vai ver, tá bom? Mas não tem que ter vergonha também não, me pergunta aqui mesmo nos comentários, gente. Porque, assim, ninguém, né? Muita gente nem lê esses comentários, ninguém nem vai anotar. E vergonha pra quê? Né? Você tá aqui pra aprender, se não sabe, né? Não pode ficar com dúvida. E, sem mais demora, né? Queria agradecer a todos, né? Vocês que participaram dessa etapa, né? De mais essa unidade. Essa é a última aula nossa juntas. E vamos terminar por aqui. Então, a próxima aula vai ser só com o Wayne mesmo. Vai ser a atividade de listening. Então, vai ser só ele. Eu não vou aparecer. Então, essa foi a nossa última aula essa semana. Espero que você tenha gostado das aulas. Vejo você, então, semana que vem. Se Deus assim abençoar, tá bom? Então, fica com Deus. Próxima aula. Te vejo. Bye, 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 bye. One. Complete with the verb to be. He is swimming. They are writing. She is cooking. We are eating. Two. Complete with the options in the brackets. The girls are writing. The boy is running. She is eating. They are swimming. The woman is swimming. The men are cooking. The men are cooking. He is drinking. They are running. Three. Complete with the options in the brackets. They are eating. They are eating eggs. He is driving a car. They are reading a newspaper. She is drinking water. He has a cat. She has sandwiches. They have a newspaper. They have pens. What is this? This is an egg. What is this? This is a pen. What is this? This is a fish. Is he sleeping? Yes, he is sleeping. Is she sleeping? No, she isn't sleeping. He is sleeping. What is the problem? He is sleeping. Sliding my Scottish lamb.